E uma parceria entre os Ministérios da Educação e da Economia lançou o perfil do cidadão brasileiro estudante. A plataforma oferece serviços e informações da educação básica e superior. Na plataforma, o estudante consegue obter ou protocolar documentos, acessar informações sobre o Enem, Sisu, ProUni, Enad e Fies, pesquisar universidades e entidades educacionais, obter informações sobre programas de assistência social na educação, sobre os serviços de finanças, impostos e gestão pública, consegue também cadastrar currículo, pesquisar sobre os serviços das Forças Armadas e Defesa Civil e tem a opção pelo serviço de busca de vagas de emprego no Sistema Nacional de Emprego, o CINE. A plataforma traz ainda a biblioteca digital e informações sobre infraestrutura, trânsito e transportes de estudantes. A jornada do estudante no Gov.br agora está mais simples, intuitiva e personalizada. É o Gov.br combatendo a burocracia através da transformação digital do Estado, levando à melhoria estrutural da administração pública.